José Carlos Araújo Não foi legal E o Flamengo não jogou bem Decepcionou Será que é porque a galera não estava presente? Boa tarde, Gerson Canhotinha Sou eu Muito boa tarde, garotinho Boa tarde, amigos Talvez Porque sem galera Sem pressão Às vezes nada funciona Tá certo? Por outro lado Se eu posso dizer assim Mexeu mal o Carpeggiando Botou o Arão O Arão começou a dar bico pra cima Que não é a parte dele Ele sabe jogar Matou o ataque Que já estava morto Que estava voltando pra marcar Tem gente que não sabe fazer isso Então bola no chão, segura E o garoto na frente? Quer dar sufoco? Mata o moleque lá na frente Bola pra ele 20 anos O que ele quer? Não é o nome dele? Não é o seu nome Vinícius Júnior Por que garoto que você põe na frente? Por quê? Levantou Levantei Por quê? Abre o olho, Megão Esse Paquetá Esse tal de Paquetá Paquetá, seu desgraçado Joga a mãe Cadê a minha camisa autografada? Eu também quero Não vai demorar muito no Megão Esse sabe tudo E outra coisa, Carpeggiando Eu vou Aliás, quando o time joga mal E jogadores que mantém uma regularidade Tem que ser destacados O Paquetá é um Outro é o Everton Que continua sendo motorzinho do Flamengo Gilson Ricardo É garotinho A galera não foi O Flamengo também não foi E o jogo acabou terminando 2x2 Sem torcida O Flamengo sem torcida Não é de Ah, mas tá dando desculpa Não é não Galera joga junto E começa a cobrar dos caras Mas se a torcida tivesse presente Ia vai ao Diego Alves naquele gol Ao estilo Muralha Que ele tomou do meio da rua Ah, mas se fosse o Muralha Porque o Muralha é isso O Muralha é aquele Igual o Qualhada Qualhada é isso Qualhada é aquilo Mas aí Então é mais ou menos isso aí O goleirão no primeiro gol Ele já bobeou E no segundo gol Ele foi com a mãozinha Mas a mãozinha não deu A bola entrou Vai se fazer o que né garotinho O Flamengo ontem Perdeu uma chance De ganhar em casa Agora tem que esperar Hoje o jogo Se for empate é bom Porque aí fica todo mundo zerado Mas o Flamengo ainda vai jogar Com o Riva lá no Monumental de Nunes Que é uma parada Agora eu confesso a você Que já transmiti treinamento Mas a seleção brasileira Jogo treino Na Coreia e Japão Quando o Brasil treinava de tarde Era de madrugada aqui Aliás de manhã Era de madrugada aqui Aí o que que acontece O ontem parece que fez falta A torcida no primeiro tempo Sem emoção Jogo que dava sono No segundo tempo Da TV's 4 O gol deu uma animada Será que o Flamengo Só joga bem Impulsionado por essa torcida Fernanda Maia Boa tarde Zé Boa tarde a todos Eu como gandula Já trabalhei em jogos Com portões fechados É muito ruim você ficar ali Na beira do gramado Você escuta tudo O barulho do apito Do árbitro Vai ecoando Não é legal Se não é legal Para a gente que trabalha Em volta daquele espetáculo Para o jogador Naturalmente também não é Deve ser como um cantor Fazer um show Com uma pessoa assistindo Não deve ser legal Eles costumam falar Que fazem o show Do mesmo jeito Mas não é o mesmo jeito O que eu fico torcendo É que aquela frieza Que aconteceu ontem No futebol apresentado Pelo Flamengo Tenha sido sim Por conta dos portões fechados E não pela forma Com que o Flamengo Vai mais uma vez Encarar essa fase de grupos O Flamengo É um time ousado É da natureza Da camisa do Flamengo Não pode jogar com medo Tem que jogar para cima Tem que jogar ousado Fica com medo de errar Acaba empatando Não pode Isso não é Flamengo Aquele cara que centraliza O Gerson Estava levantando uma bola Tinha que tocar a bola Agora esse cara Eu achei que seria o Diego Mas o Diego Nos últimos jogos Não tem sido esse jogador Para chamar para si A responsabilidade De tocar E comandar Como maestro Dentro das quatro linhas E olha que o Gerson É fã do Diego Tem elogiado o Diego Falou com o Tite Sobre o Diego Mas ele não tem jogado bem Gerson Exatamente De repente É por causa De posicionamento Tem que conversar com ele Por que ele joga bem Dois jogos Joga outros três Mais ou menos Porque pessimamente Ele não vai jogar nunca Porque ele sabe jogar É Tá certo? É um detalhe a mais Ou a menos Nesse contexto todo Também não pode carregar Sozinho essa história Como o Everton Que carrega Aquele lado esquerdo Sozinho Praticamente sozinho Tá certo? Então Esse aqui é o problema E esse tipo de jogador Ele não joga Com chutão Não joga com trombada Joga com inteligência Primeiro você pensa Para depois jogar Você não joga Para depois pensar Tá certo? Então Tá faltando alguma coisa E eu acho Acho não Tenho certeza Absoluta Que o Carpegiano Vai acertar E tem que acertar Principalmente Nesse pedaço Aonde ele foi mestre Olha aqui O Lucas Prato Que é o centroavante Do River Plate Tá mal no campeonato argentino 21º Entre 28 Ele jogou em São Paulo Jogou em Belo Horizonte Conhece o futebol brasileiro Ele deu uma declaração Ontem Que tá repercutindo Até agora Eu quero a opinião Do Gilson Ricado Ele disse Libertadores Tem que ter pegada O Flamengo Não tem pegada Concorda Gilson? É Ele tem toda razão Você também precisa Ter pegada Que todo mundo tá jogando Porra nenhuma E aí Quer dizer O Flamengo Não jogou nada Ele custou pro River Plate Ele também não jogou nada A Pelé não O cara vem e fala besteira Que vocês vão achar Ele tá Ele não jogou nada Não pegou na bola Ele foi embora do Atlético Ele não tava jogando nada Foi pro River Tá mal no River Tava campanha Se ele fosse A grande fera Não tava em 20º lugar Mas olha aqui O Grêmio Joga na nossa cara A gente aceita Qual é? O Grêmio É um time que tá mal No campeonato paulista Foi campeão da Recopa Tá aí brilhando Em jogos internacionais No campeonato gaúcho Ele tá mal Mas acontece Que nas competições internacionais Ele vem se destacando Aqui na América do Sul Por quê? É um time de pegada Fernanda? É um time que aprendeu A jogar É competições Sul-americanas Não é igual A Champions League Há nada que acontece Na Europa Ou que acontece No Japão Não O que acontece Na Libertadores E na Sul-Americana Só acontece aqui Esse é o jeito Do sul-americano Jogar futebol E o brasileiro É um pouco diferente Porque a gente joga Futebol bonito E os outros Nossos primos Os nossos vizinhos São mais pra catimba Jogam na jogada Do Gandula Jogam no árbitro Que não marca nada Na cera Fazendo cera Fazendo cera Fala uma gracinha Dá cotovelada Se o juiz vê E eles vão tirando O brasileiro do sério Talvez por isso O Brasil não tem Tanta tradição Assim em Libertadores Porque a gente tem que aprender A fazer esse futebol Que nem sempre é bonito Mas é um futebol copeiro Daqui do sul da América Olha aqui Na Libertadores Os brasileiros estão mal O Flamengo ontem empatou O Corinthians empatou O Cruzeiro perdeu O Grêmio empatou Será que a gente vai mal? O Flamengo Tá na terceira competição Que ele pode Ele saiu três vezes Na primeira fase Será que agora Vai sobrar na primeira fase Também, Gerson? Olha, eu não acredito não Eu acredito que o Flamengo Passe dessa fase Agora Oportunidade não pode perder Você tem que ganhar em casa Porque fora A gente já sabe Como é que é A arbitragem Clima Tudo isso Faz diferença E o Flamengo Vai jogar na altitude Então o que que acontece? Você perde Ou empata Dentro de casa Pode ficar certo Que você vai Passar sufoco Na terra do cara Essa é a Libertadores Olha, o Carpejante Se explicou ontem Por que que tirou O Jonas E o Everton Diz que eles pediram Para sair Só que ele colocou O Rômulo Que mais uma vez Entrou Não teve torcida Para dizer Ah, ele não agradou A torcida Mas não agradou A gente que estava ali E colocou também O William Arão Como disse o Gerson Que é um jogador Que jogou pela primeira vez Neste ano Isso aí E na base do chutão Para frente o Gilson É, e o Everton Ribeiro Que não joga Também é outro É, o Everton Ribeiro Esse é outro O Everton não está jogando nada O cara, ah, não Agora eu estou me preparando E é meio de campo Aí joga Aí bota na função Que o cara gosta Ah, eu sou Só joga aqui Tá bom Ah, eu sou locutor Eu só falo naquele microfone Tá, então senta lá e fala Aí faz um monte de lambança É o caso do Everton Ribeiro Ah, não Ele está fora de rir Pô, vai pegar ritmo quando Então vai lá Para aquela dança do Faustão Para pegar ritmo Agora, não está jogando nada Sabe que o Gilson está falando Exatamente desses jogadores Ontem quando eu desci no elevador No Engenhão Alguns dirigentes Que vinham do Camarote Alguma coisa assim Comentando inclusive Sobre os salários Dessas figurinhas Então Tudo com salário alto E pagos em dia E aí A exigência É maior Cobrança? A cobrança Vai exigir dele mais Por quê? Ganha mais E joga bem Se não tivesse pagando dia Estava tudo chiando aí Exatamente Então Eu acho que tem que Reunir Para conversar O que está acontecendo Que está acontecendo Alguma coisa Que o cara Que sabe jogar Não está jogando nada Tem alguma coisa Hoje tem Fluminense E a acatou Trouxe o goleirão Quer dizer A torcida já gosta dele O Ayrton ainda não está Fisicamente pronto Por isso que em breve Devemos ver ele vestir Enfim a camisa do Fluminense E o Douglas ainda não está 100% recuperado Por isso que esses dois Últimos que eu falei Não vão participar Desse jogo contra o Valle Vamos falar em goleiro Ontem já entrando Pela madrugada Da quinta-feira O André Marques Repórter Cobre o Flamengo Para a Rádio Tupi Deu uma informação Que no jogo de sábado Entre Flamengo e Botafogo No Engenhão O Flamengo de repente Pode lançar O Júlio César no gol Ele que fez um contrato De três meses Para se despedir Seria uma oportunidade Hein, Canhota? Acho que sim E eu vou torcer Que ele é a gente Na melhor qualidade Boa, gente Boa Dentro das quatro linhas A gente nem discute, né? Fora das quatro linhas Que a gente também Não tem que discutir Nada Mas eu estou dizendo Que eu conheço Nós conhecemos É gente Da melhor qualidade Bacana para o canal Então Eu estou torcendo Para o seguinte Bota ele no clássico E ele arrebenta E aí Não sai mais É verdade Olha aqui O Vasco Foi assim com o Juan Fizeram um contratinho E tal É despedida Está aí o Juan Como titular Matando a pau O Vasco encara o Macaé Hoje em São Januário Ainda pela primeira rodada Da Taça Rio Depois de vários gols Sofridos com bola alta Sempre a bola aérea O Zé Ricardo Está fazendo algumas mudanças A dupla de zaga Para esse jogo de logo mais Vai ser Paulão E o Eraço Tudo lá no teto Paulão Paulão é metido É igual o Gerson Metido a lançar Paulão Ele domina Olha e lança Lança errado Mas tenta Mas o Eraço Paulão E o Eraço Aliás Essa dupla Ia jogar no jogo Lá Quando o Vasco Conseguiu perder E quase que sai Mas o Eraço Estava suspenso E não jogou Hoje jogam Paulão E o Eraço O Vasco É um jogo atrasado Da Taça Rio O Vasco é o último Vai fechar a rodada Agora o Vasco Tem que engranar Na Taça Rio E também se ligar Na Libertadores E para a galera Que quer ir a São Januário O jogo é 7 e meia Da noite Não se equivocar O do Fluminense No Engenho Hoje é 7 e 15 O do Vasco É 7 e meia Agora Tem gente nova Chegando ao Botafogo Zagueiro Iago Foi emprestado Pelo Corinthians E passou uma bateria De exames O anúncio oficial Deve ser feito Nos próximos dias Conhece ele Fernandinha Então Iago veio do Corinthians Mas do ano passado Estava emprestado Para a Ponte Preta Jogou por lá 26 jogos Mais ou menos Teve uma operação Que acabou atrapalhando Um pouco O seu ritmo de jogo E agora chega Por empréstimo Ele pertence ao Corinthians Para o Botafogo Até o final do ano Vem para ser reserva A princípio Do Igor Rabelo Joga ali Naquele mesmo setor Que ele O Igor Ele é titular Absoluto É o xerifão É o general Na verdade O xerifão é o cara É o general Ali da zaga Do Botafogo Quer dizer Vai ter que lutar Muito o Iago Porque tem bons Zagueiros por lá Marcelo, Carly E Igor Rabelo O Neymar Já está no Brasil Chegou pela manhã Ele chegou hoje Pela manhã No Rio E vai passar Pela cirurgia Neste sábado Em Belo Horizonte Com o doutor Rodrigo Lasmar E também O doutor Gerard Sayan O francês Que dirige O departamento médico Do país Saint-Germain E que anos atrás Operou o Ronaldo Fenômeno Lá mesmo Em Paris Vem acompanhando O Neymar Negócio do médico Como disse o doutor José Luiz Runco É médico da confiança E o Neymar Confia no doutor Rodrigo Lasmar Como muitas vezes Eu me lembro O Zico era craque Aqui o doutor Lídio Era o top Da medicina esportiva E no entanto O Zico ia operar Com o doutor Neylor Pai do doutor Rodrigo Em Belo Horizonte Questão da confiança A gente deseja Boa sorte Pro Neymar Olha aqui Você Tá vendo essa camisa A nova camisa Do Nova Iguaçu Laranjinho Ela pode ser sua Quer saber como? Mande uma frase Pro nosso Twitter Oficial Respondendo a seguinte Pergunta Por que você merece Ganhar essa camisa Do Nova Iguaçu? O autor da melhor frase Vai levar pra casa Essa camisa O resultado Vai ser divulgado Amanhã Sexta-feira Corre que ainda Dá tempo Participe E vista a laranjinha Do Nova Iguaçu Quero cumprimentar O Mário Jorge Guimarães Jornalista Tricolor Grande amigo De muitos anos Aniversariante de hoje E o Rio de Janeiro Completando 453 anos O intervalo A rede balança Vai Canhotinha Manda vir Um gol carioca Pobre Rio de Janeiro Gol carioca Camisa Faz gol Vai Camisa Faz gol Chegou a hora Do destaque final Da gandolinha Mais famosa Do Brasil Fernanda Maia Um beijo E um parabéns Pra Vanessa E o Marcos Vinícius Que eles estão hoje Completando 10 anos De casado Que maravilha Parabéns também Pro Rio de Janeiro Que está fazendo aniversário A gente quer bolo Hein Vanessa E pro Rio de Janeiro Que continua sendo Marcos Vinícius Seguranças aqui A ponta de lança Do SBT Recado final Gilson Ricardo Garotinho 5 contra o Salgueiro 4 contra o Bangu 9 Mais 4 contra o Flamengo 13 E hoje 5 6 7 8 É com o Havaí A última do Gilson Ricardo Depois agora Do Gerson Calhotinho Você Estou de pé Está secando Está secando Está secando Marca o Júlio Marca o Júlio Acabou tudo Amanhã Logo depois Da Isabela e Benito Novo encontro Falando de futebol Boa tarde Até amanhã Tchau Tchau Está com a cama Tchau